Nós aqui estamos, que a eleição é o momento de devolver o Brasil para o povo brasileiro, que a eleição é o momento de nós, que somos comprometidos com o desenvolvimento, que somos comprometidos com a fraternidade pública, para o povo trabalhador, que somos comprometidos com a agricultura familiar, comprometidos com os direitos dos trabalhadores e que temos urgência em revogar a recorte trabalhista que acabou com a CLB. E nós, com a CLB, acreditamos que é o momento de nós dizermos ao povo que a divisão não é por nós. Nós não somos os inimigos dos dois. Os nossos adversários são essa elite que ganha, 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 em qualquer cenário, sempre ganha. Esses são os nossos adversários. Nós precisamos nos unir em torno daquilo que nós chamamos de projeto de desenvolvimento nacional e, na verdade, o que que é? É o sono de um Brasil com indústria. Porque a indústria que remunera melhor, ou não é? É o sono de um Brasil com ciência. É o sono de um Brasil que se solvida em cada canto.